Eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que eu vou te amar E em cada verso Eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que eu vou te amar A cada ausência eu vou te amar E cada volta tua pagará O que esta tua ausência me causou Eu sei que eu vou te amar 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 Obrigado.